Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é tarde de sábado. Hoje é dia 6 de julho de 2024. Tudo bem com você? Eu sou Melissa, eu sou Cristã, eu amo Jesus. Inclusive tem um relato aí em que eu conto que Jesus me salvou da perseguição do inimigo que estava tentando me matar em uma tarde. Assista esse relato. Eu sou escritora, tenho 6 obras publicadas, eu sou autista, super dotada, eu sou mãe, mãe solo, e sou uma pensadora. Estou aqui para fazer um vídeo assim, um pouco diferente, nem sei como abordar esse assunto, mas já vou entrar nele. Se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo rumo a 3K para mais. Eu pedi uma palavra para Deus, vamos ver. E aí ele me deu na 1, 3, 13. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros. E a espada devorará os teus leõezinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. Não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores, arrancarei da terra a tua presa. Hoje, o vídeo que Deus mandou eu fazer, é para exortar você contra as suas feitiçarias e simpatias. Todo tipo de tentativa de fazer com suas próprias mãos. Aquilo que não é da vontade de Deus, e você sabe que não é. Aqui quando ele fala embaixadores, são embaixadores do mal. Embaixadores do mal. São autoridades demoníacas. Existem os demônios, e existem demônios que são autoridades no inferno. Então, esse vídeo é de um alerta para você. Eis que estou contra ti. Deus está dizendo, estou contra você. E queimarei na fumaça os teus carros. Esses carros que eu estou vendo, são parafernálias. Parafernálias. Sei lá, todo tipo de coisa que... Eu não sei se é você, pode ser outra pessoa. Que você, outra pessoa, está usando para essas coisas. Objetos, enfim, todo tipo. Então, esses carros são isso. São os materiais que a pessoa está usando. E a espada devorará os teus leõezinhos. Não sei o que é. Também coisas que se usa nisso. E arrancarei da terra a tua presa. E nessa terra que eu vejo essa presa. Arrancando esses feitiços colocados na terra. E não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. Deus calando a voz dos seus embaixadores. Deus calando a voz dessas entidades demoníacas. Calando mesmo a voz. Interrompendo. A tua comunicação com esse inferno. Com essas entidades. Cortando laços. Cortando o mal. Porque esse é o ano da espada do Senhor. Esse é o objetivo. Então, já vou falando logo de cara escancarando. Porque eu não tenho muito tempo. Eu preciso falar o que é isso. E o que me motivou a fazer esse vídeo. Porque eu estava esses dias. Caminhando na rua. E alguém me entregou um folheto. Um folder. Pequeno. E a pessoa veio toda sorridente pra mim. E eu. Uau. É gostoso a gente receber um sorriso. E a pessoa estava com um óculos escuro. Só isso que eu achei estranho. Daí quando eu fui ver esse folheto. Era um folheto oferecendo feitiçaria. Nossa. Eu fiquei tão assim mal. Que eu pensei. Bom. Vou jogar no lixo. Só que. Eu não aguentei. O primeiro lugar que eu parei. Eu coloquei num cantinho assim. Ali. Sabe? No meio do comércio. Eu falei. Ai meu Deus. Vai que alguém pega e resolve contratar esse negócio. Mas eu. Eu fiquei com tanto pavor daquilo. Na verdade. Eu sempre tive pavor dessas coisas. Desde criança. Porque desde criança. Eu escuto e ouço. Sobre pessoas. Que fazem essas coisas. Que a minha mãe sempre escancarou pra mim. Sempre falou pra mim. Né? E. E daí. Deus me pediu hoje. Para falar sobre isso com vocês. Para dizer. Não contrate. Não faça essas coisas. E outra. Quando eu tava tomando banho. Deus começou a falar. O que que era pra eu falar pra vocês? Eu estou falando aqui com pessoas que já fizeram. Tá? Se você já fez. Se arrependa. Mas não é para contratar alguém. Para desmanchar. Não. Porque só Deus desmancha esse tipo de coisa. Não é. Outro. Feiticeiro. Outra. Bruxa. Outra. Que vai desmanchar isso. É numa igreja. Sabe? É o próprio Deus. É Jesus que vai ajudar. Então você tem que confessar. Tem que confessar. Tem que confessar. Isso não quer dizer que você vai confessar pra pessoa que você fez. Né? Você vai confessar pra alguém. Pra uma autoridade. Ali. Na igreja. Vai confessar. Vai lurar. E se você já prejudicou alguém. A pessoa pra quem você já fez. Já teve prejuízos financeiros, emocionais. Não sei. Se você amarrou a vida de alguém. Entendeu? É você. É. Se arrepender. Orar. E. Consertar o seu erro. Consertar o seu erro. E se a pessoa pra quem você já fez. Até já morreu. Né? Porque tem. Eu tenho ouvido muitos testemunhos. De muitas pessoas que estiveram no ocultismo. E muitas pessoas sim se enfaram vidas. Através desses trabalhos espirituais. O que que você faz? É isso. Confissão. Arrependimento. Oração. Jejum. Só que a cobrança virá. Só que pelo menos você pode ser liberto. Do inferno. Mas a cobrança ela virá. Olha. Eis que estou contra ti. Não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. Talvez você fez pra prosperar. Pra enriquecer. E deu certo. Olha só. Eu tive uma experiência assim. Não eu. Nunca estive. No ocultismo. Né? Mas. O que que aconteceu? Uma vez eu recebi na minha casa. Veio uma criança na minha casa. E essa criança. Porque crianças também são levadas. Ela. No meio da conversa. Sim. Né? Estavam. Alguns adultos. Eu era adulta. Mas essa criança. Que não era muito pequena. Acho que deveria ter uns. Não sei. Uns 10 anos. Já. Ali. Quase começando a adolescência. Confidenciou que a mãe obrigava ela. A ir. A ira ao ocultismo. E que ela se sentia muito oprimida. Ela se sentia. Não queria ir. Não queria estar nesses lugares. E se passaram anos. 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 Até que um dia. Deus me trouxe a memória. Essa pessoa. Aí ficou muito. Sabe quando você fica o dia inteiro. Com a memória de alguém. Que. Cara. Não tem nada a ver com a sua vida. Nada a ver com a sua história. Que você viu uma vez ali na vida. E Deus fica lembrando aquela pessoa para você. Quando Deus fica lembrando alguém. É porque você tem que orar por essa pessoa. E Deus ficou lembrando dessa menina. Que já não era mais menina. Era uma mulher. E. E foi muito estranho. Porque ele me lembrou. Não sei se foi no mesmo dia. Ou no dia seguinte. Na manhã seguinte. Eu vi notícias dessa menina. Que já era uma mulher. Eu vi assim. Notícias assim. Estrondosas. Dessa pessoa. Né? E Deus me disse. É. Essa pessoa conseguiu. O que conseguiu. Por base. Da troca. Da própria alma. Vendeu a alma. Para esses embaixadores. Para conseguir hoje. O que tem. Então. Essa é uma. É uma exortação. Que eu estou fazendo a vocês. Né? A pedido de Deus. Olha quem está aqui. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. E aí gente. Olha só gente. Olha só. Hoje eu não vou contar sobre os meus traumas da infância. Porque assim. Eu cresci. Sabendo de muitas coisas. Que minha mãe me contava. Enfim. Hoje eu não vou entrar nesse assunto. Que é meio longo. Mas. O que eu quero dizer para vocês é. Não vale a pena. Nem por dinheiro. Nem por pessoa nenhuma. E eu tive dois momentos. E isso que eu quero dizer. Que eu tive dois momentos da minha vida. Em que eu. Às vezes eu me sinto até culpada. Porque eu vejo assim. Que eu poderia ter. Exortado a pessoa. Né. Porque a pessoa me confidenciou. Pelo menos. Não. Teve mais vezes. Que eu poderia ter exortado. Mas não exortei. Como estou fazendo agora. Só que na época. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu tinha assim. Aquela noção. De que. Era errado. Mas. Eu. Primeiro que eu sou autista. Né. Então sim. É. É. É comum. Que eu geralmente escute. 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 E dê uma resposta muito lenta. Mas muito atrasada. Tá. Sei lá. Se eu fico brava com algo. A minha resposta. Ela sempre vai ser atrasada. E às vezes as pessoas vão achar. Muito estranho. Isso. Eu já tive problema com isso. E a pessoa achar que estava tudo bem. Mas não é. É porque a minha resposta vem atrasada. Porque a comunicação é muito difícil. Então se alguém faz algo que eu não gosto. Eu nunca vou conseguir responder na hora. Sabe? Eu vou internalizar aqui. Então sofro muito com isso. O autista. Ele não é frio. Ele só não consegue comunicar as emoções dele. Então ele. Sabe? Ele internaliza. Ele guarda. Ele somatiza. Eu no caso. Eu tenho a hipersensibilidade. Que é pior. Que vem da superdotação. Né? Que é sentir as coisas. O dobro. O triplo. Muito mais do que as outras pessoas. Só que não consigo. Comunicar isso. Eu vejo o seguinte. Hoje eu posso exortar. Sabe? Se alguém me disser algo. Eu posso exortar. Claro que eu não podia chegar nessa mulher. E não vejo assim. De afrontar. Falar para ela. O que você está fazendo. O que você está oferecendo. Para as pessoas. Não é bom. Você mesma. É uma serva de Deus. E não sabe. Talvez tenha. Dons de revelação. Né? Talvez seja uma profeta. Isso que Deus. Falou muito no meu coração. Que o diabo sabe dos seus dons. Sabe? Ele sabe que Deus te deu dons. É como se ele fosse lá e roubasse o tesouro para ele. Entendeu? E Deus te quer de volta. Se você está no cultismo. Deus te quer de volta. Sabe? Tem pessoas que raspam a cabeça para o diabo. Tem pessoas que fazem votos para o diabo. Para essas entidades. Para esses embaixadores. Deus te quer de volta. Deus não quer sacrifícios. Deus não quer sacrifícios de animais. E Deus pode usar os dons. Se você vê espíritos. Se você vê demônios. Pode usar isso. Tudo isso. Dentro do reino de Deus. Para salvar vidas. E não para fazer perdê-las. Entende? E você nunca pode interferir na vida das pessoas. E nem na sua. Você não pode pagar para ter algo. Sabe? Você deve orar. Jejuar. Pagar o preço. Assim. Com Deus. Não com esses outros embaixadores aí. Entende? Porque é como se você fosse ficar com a moeda de 10 centavos. Mas o preço que você vai pagar. Sei lá. Fosse de 10 bilhões de euros. Nem de reais. É altíssimo. É eternidade no inferno sofrendo. Quem vai para o inferno. Fica com o corpo. Como se fosse um corpo de carne deteriorado. Não recebe um corpo novo. Como Jesus disse. É preciso nascer de novo. E recebe um corpo. Um corpo. Incorruptível. Um corpo glorioso. Não recebe esse corpo. Continua tendo dores. E dores. E feridas. E sendo açoitado. A eternidade toda. Às vezes você. Duas pessoas que eu ouvi. Mulheres casadas. Que queriam salvar seus casamentos. E me disseram. Que fizeram. Para salvar o casamento. Não passa isso. Ah. Mas a mulher casada. Não tem autoridade sobre o marido. Não para tocar no espírito dele. Não. No livre-arbítrio. De ninguém. Nem do marido. Nem dos filhos. Nem de ninguém. Tem avós que fazem. Consagração dos netos. Dos filhos. Ao inferno. Levam para consagrar. Aos demônios. É horrível que se escuta. Né? Escuto muitos testemunhos. Então. Essa é uma exortação. Você não tem nenhum direito. Sobre o livre-arbítrio. Nem do seu esposo. Nem dos seus filhos. E eu não soube. Né? Exortar. Mas hoje eu sei. Então hoje eu estou. Exortando. Vocês da maneira que eu posso. Aqui eu não estou julgando. Estou exortando. Estou dizendo que há um caminho de arrependimento. Há um caminho de salvação. Para a salvação. Entendeu? Não estou dizendo. Ai você vai para o inferno. Acabou. Não. Que os dons que você está usando no lugar errado. De um jeito errado. Como o Nínive. Sabe? Todo mundo tem dom. Não tem capacidade. E Deus quer usar isso. Só que você está entregando para as pessoas erradas. É isso. Entendeu? Deixe que a prosperidade aconteça naturalmente. Deixe que o amor aconteça naturalmente. Se alguém tem que voltar para você. Que aconteça naturalmente. Como Deus quer. Entende? E como eu já disse. Se você já fez. Se arrependa. Arrisque perder. Arrisque perder. Quem seja. O que seja. De tesouro. Que você conquistou. Através de feitiçaria. Arrisque perder. Porque o pior. É perder a sua alma. Entendeu? Não existe nada para o pior disso. Nada disso você vai levar. Nem mesmo relacionamento com as pessoas. Se pode levar daqui. Agora isso não é brincadeira. Tá? Eu estava ouvindo testemunho outro dia. De uma mulher. Que ela estava fazendo curso para ser bruxa. E ela falou de um negócio. Que eu falei. Caramba. Eu já vi muita dessas bruxinhas. Sabe as bruxinhas miniaturas para vender? Bruxinhas miniaturas. Que lá no curso que ela estava fazendo. Elas colocavam comida. Sabe? Para essa bonequinha comer. E deixavam ali. Dizem que no outro dia. A maçã estava toda comida por dentro. E ela diz. Bruxa. Não é brincadeira. Não é algo engraçadinho não. Sabe? É alta magia oculta. Sabe? Que é usada para adoecer pessoas. Para matar pessoas. Entendeu? Então sim. Cuidado com essas coisas. Cuidado. Sabe? E se você trilhou esse caminho. Volte. Se arrependa. Eu vejo que. Muitas das pessoas que estiveram nesses caminhos. E se arrependeram. Deus usou. Para alertar a gente. Para alertar muitas pessoas. Eu tinha falado da caveira. Cuidado também. Não tenha coisa de caveira. E nem coisa de bruxinha. Sabe? E. Eu sempre vi que o Halloween. Eu achava uma coisa. Sabe? Leve. Normal. Brincadeira. Não é nada. Sabe? É. Cultuar o mal. Cultuar o demônio. Cultuar o menino. Sabe? E todas as forças desses embaixadores. É. Mas Deus vai te mostrando. Pouco a pouco. As coisas. Para você retirar da sua casa. Para você retirar da sua vida. Entende? Não perca a sua salvação. Por um. Por um marido. Por um namorado. Por uma apaixonite. Por. Por dinheiro. Não há dinheiro que custe. A tua eternidade. Entende? Arrependa-te. 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 Tá? E daí. Eu não vou falar hoje da minha infância. Mas eu sei muito que as pessoas têm medo de sair disso. Porque eles perseguem esses embaixadores do mal. Só que olha o que Deus está dizendo. Eu vou calar a boca desses embaixadores. Se você se arrepender. Olha isso. Deus promete para você. Eu vou te proteger. Eu vou te proteger. Eles não vão atrás de você. Não tenha medo. Não tenha medo. E se você morrer. Deus segura a tua alma. Pelo teu arrependimento. Pela tua fidelidade. Pela tua coragem. Sabe? De confessar o teu pecado. E de se arrepender. Deus está te prometendo. Que vai salvar você. Você e os da sua casa. Se você se arrepender. Ainda dá tempo. Não espere pela morte. Não espere. Arrependa-te. 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 Eu não queria fazer esse vídeo. Mas é isso. Tchau. Amo vocês. Se inscreva no canal. Curta o vídeo. E até a próxima. Tchau.